Respiração. Para produzir som de boa qualidade, ao solfejar, cantar ou tocar instrumento, é necessário ter uma quantidade de ar muito maior do que para falar. Então, nós vamos tratar aqui, neste vídeo, do assunto respiração. Quando nós falamos, nós utilizamos uma quantidade de ar para que nós possamos emitir o som pela nossa boca. Só que, ao solfejar, cantar ou tocar qualquer instrumento de sopro, nós vamos precisar de uma quantidade de ar muito maior. Então, é super importante que o músico trabalhe exercícios de respiração. Vejamos. Exercícios de respiração devem fazer parte da rotina diária de estudo, tanto para os instrumentistas de sopro, quanto para os de corda e de teclados, que, ao tocarem, deverão também interromper o som para que haja coincidência nas respirações. Então, os exercícios de respiração são muito importantes e devem fazer parte de uma rotina diária de estudos. Tanto para quem toca instrumento de sopro, quanto para os de corda ou teclado. Por exemplo, você tem lá um violino na orquestra, ou mesmo o órgão, eles precisam também interromper o som nos momentos de respiração. Por isso que é importante que todo músico trabalhe muito bem a respiração. Para que haja essa coincidência nas respirações. Imagine, a orquestra, em determinado momento, vai respirar. Só que os instrumentos de corda não respiram. Por quê? Então, todos têm que ter o momento certo de respiração. A mesma respiração. Então, no violino, é claro, você vai fazer uma pequena interrupção do som. E também nos teclados. Nos próximos estudos, serão adotados sinais de respirações, iguais às utilizadas no inário. Então, nós temos alguns sinais muito importantes. São eles. A vírgula maior, que é empregada nos fins de frases e indica uma respiração normal. Então, nos nossos hinos, nós vamos encontrar a vírgula maior. Então, ela indica o quê? Respiração. Então, não é por causa que ela é vírgula maior que você vai fazer uma respiração extremamente longa. É considerada uma respiração normal. Vírgula menor, usada nas semifrases, indica uma respiração curta. Então, são essas duas vírgulas aí que vão nos indicar o momento certo de respirar na partitura. Então, o músico vai trabalhar com o seu instrumento, vai ter toda uma técnica no instrumento. Mas, além do instrumento, tem os exercícios de respiração que vão contribuir para uma execução cada vez melhor. Nota. Ler no inário instruções de utilização do inário respirações. Super importante você abrir o inário e dar uma lida nessas instruções de respiração. Orientações para exercício de respiração. Fique em pé ou sentado, com costas retas e pernas descruzadas. Os exercícios de respiração abrangem três fases. Inspiração, suspensão e expiração. Que devem ser feitos pela boca, mantendo assim a garganta aberta. A isto se dá o nome de respiração diafragmática. Então, para a realização dos exercícios, é necessário que você esteja confortável. Então, você pode tanto estar em pé, quanto sentado. Mas sempre com as costas retas. Para que você possa ter aí, executar o exercício da maneira correta. Como o processo de respiração vai envolver aqui, inspiração. Você vai trazer o ar para dentro do seu corpo. A suspensão, você vai manter esse ar, vai segurar. E a expiração, você vai soltar. Então, você precisa estar em uma posição confortável para executar esses exercícios. E também para manter aí, a garganta aberta. Esse processo aí, de inspiração, suspensão e expiração, tem o nome de respiração diafragmática. Vamos entender melhor. Nós temos no nosso corpo o diafragma. Que é um músculo que separa a cavidade abdominal da torácica. É o principal responsável pela respiração dos seres humanos. Então, está aqui o exemplo, o ar entrando, você está inspirando e expirando. Então, nós temos aqui o diafragma. Vamos entender melhor nesse exemplo aqui. Então, o ar é inalado, ele vai até aqui o pulmão. E o diafragma, que é esse músculo, ele se contrai. Então, ele move-se para baixo. Então, contraiu o diafragma. O que acontece aqui? As costelas se elevam e músculos intercostais se contraem. Então, o ar foi inalado. Agora, para exalar, né? Expirar. O que acontece? O diafragma, ele relaxa. Ou seja, ele move-se para cima. Então, está aqui o exemplo. O diafragma, né? Então, inspira, ele contrai, solta, ele relaxa. Então, esse é o processo. E aqui está o exemplo do nosso músculo, né? O diafragma. É super importante quem toca instrumento de sopro, trabalhar muito bem esse músculo, né? Para que possa executar aí um som afinado, que tem uma embocadura também, que vai ajudar na embocadura também do músico. Então, é importante você trabalhar exercícios de respiração. Inspiração. Faça a inspiração de forma calma, relaxada e constante. Inspire a maior quantidade de ar possível e sinta uma sensação de quem quer bocejar. Evite tensão e rigidez. Então, sempre é importante que você mantenha a calma, né? Que relaxe e faça a inspiração de uma maneira constante, né? Deixar o ar entrar. Inspire a maior quantidade de ar possível, né? Então, o exemplo aqui é como se você tivesse uma sensação de que fosse bocejar. Então, você vai evitar a tensão e a rigidez. Então, o ar, ele vai entrar e vai contrair aqui o seu diafragma. Então, vejamos aqui o processo de inspiração. A inspiração divide-se em três etapas. Região abdominal. Coloque as mãos sobre o abdômen e sinta o ar inflando. Região intercostal. Sinta o ar indo para a parte superior das costas. E região peitoral. Por último, sinta o peito inflando. Então, vejamos aqui no exemplo. Você vai expirar, inspirar, né? O ar vai entrar. Então, você colocando as mãos aqui no seu abdômen, você vai sentir o ar inflando. Como se fosse um balão mesmo. Você está enchendo um balão. Então, região abdominal. Você vai sentir o ar inflando essa região aqui. Depois, a região intercostal. Então, você vai sentir como se o ar estivesse vindo aqui para a parte superior das costas, né? Aqui próximo aos ombros, né? Sente o ar indo para essa região. E por último, você vai sentir o peito inflando. Então, essas regiões aqui, né? São três regiões, são três etapas, né? Do processo aí da inspiração. Então, região abdominal, intercostal e por último, a região peitoral. Então, vejamos, ó. O ar entra, região abdominal, intercostal e região peitoral. Está completo aí o processo de inspiração. Suspensão. Segure o ar através do diafragma. A sensação deve ser igual a que retraímos o abdômen, prevendo um golpe. Fique relaxado e com a garganta aberta. Como se fosse continuar a inspirar. A suspensão nada mais é do que segurar o ar através do nosso músculo, o diafragma, né? Então, vamos segurar esse ar. Então, essa sensação que você vai sentir é como se você estivesse retraindo o abdômen. Como se você fosse receber um golpe no abdômen. Então, você vai dar uma retraída no seu abdômen. E vai segurar o ar através do diafragma. Então, sempre de uma maneira relaxada e com a garganta aberta. Por quê? Para que depois, na expiração, o fluxo do ar, a coluna do ar, ela saia de maneira tranquila, né? Expiração. Então, expire relaxadamente e bem devagar. Procure manter o fluxo de ar constante. Pense que você tem que dizer, ô... Com a garganta bem aberta durante o exercício. Então, processo de expiração, você tem que fazer de uma maneira relaxada e bem devagar, né? Então, você vai sentir, manter o fluxo do ar constante. Na mesma quantidade, né? Fluxo constante. Então, é como se você estivesse dizendo, ô... Com a garganta bem aberta durante o exercício, né? Então, abrir bem a garganta para que o ar possa sair de uma maneira constante. Então, eu expliquei agora para vocês o processo aí de respiração, né? Que se divide nessas fases de inspiração, suspensão e expiração. Por quê? Nós vamos realizar no próximo vídeo alguns exercícios, né? Os exercícios de respiração poderão ser realizados independentes dos estudos de solfejo. O bom desempenho nesses exercícios ajudará o candidato a uma boa interpretação em seu instrumento, como também no solfejo e no cantar dos hinos. Então, os benefícios dos exercícios de respiração são esses, né? Não é só lá no seu instrumento. Tanto você na hora de solfejar, quanto na hora de cantar os hinos, vai te ajudar bastante ter esse tipo de conhecimento e esse preparo, né? Você vai trabalhar um músculo para que você execute corretamente no seu instrumento aí. Então, o processo de inspiração, relembrando, né? Região abdominal, intercostal, peitoral. Suspensão é você segurar o ar através do diafragma, né? Que é o músculo e a expiração, você soltar o ar, né? De uma maneira constante e relaxada. Recentemente, eu estava lendo um artigo de uma doutora que ela falou que, por exemplo, instrumentos tipo tuba, trompete, exigem um esforço maior e um preparo maior do músico através dos exercícios de respiração. Então, ele tem que ter um preparo muito grande do seu diafragma. Diferente para outros instrumentos que ela disse, por exemplo, o saxofone e a flauta. São instrumentos que vão exigir um pouco menos. Mas isso também não quer dizer nada, né? Porque o importante é que todo músico execute os exercícios de preparação aí para que possa sair um som cada vez mais afinado e um músico cada vez mais preparado. Que não haja o cansaço, né? O cansaço, a fadiga na execução de um hino, né? A pessoa não aguentar, por exemplo, tocar a segunda, a terceira estrofe, já está muito cansado, não aguenta, né? Então, isso aí muitas vezes é pela falta do exercício de respiração. Então, o instrumento acaba solicitando muito esforço físico do músico e ele acaba não tendo preparo para realizar esse processo de respiração. Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar esses exercícios de respiração. Eu elaborei aí uma nova forma aí da gente conseguir executar. Por exemplo, você vai inspirar aqui, durante quatro tempos, vai segurar, vai expirar e vai descansar. Sempre durante quatro tempos. Depois, na outra parte, durante seis, oito e assim por diante. Nós temos algumas séries aí de exercícios que nós vamos realizar no próximo vídeo. Então, para desenvolver a capacidade respiratória, repita diversas vezes cada série. Então, você vai poder repetir cada série diversas vezes para que você ganhe cada vez mais confiança aí na execução da respiração. Evite esforços desnecessários, sentindo tontura durante os exercícios. Interrompa imediatamente a série. Sente-se ou deite-se para evitar acidentes. Então, o importante é exercitar, mas nunca de uma maneira exagerada. Você pode passar mal, sentir tontura. Então, sempre comece devagar e vai evoluindo os exercícios para que você consiga cada vez mais ter facilidade de executar o som no seu instrumento. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri